Olá, seja bem-vindo a esse vídeo, eu sou o JM e olha, nesse vídeo o Eliseu faz um anunciado de que o William e sua família vem passando por uma grande dificuldade, a qual é morar nessa casinha aí, a qual eles moram em Goianésia e essa casa já está prestes a desmoronar, pois as taulas estão sendo comidas pelo cupim e outras coisas que estão aí acarretando aí na dificuldade deles morar nessa localidade mas nesse vídeo o Eliseu faz o comunicado para eles de que tentaram sim comprar uma casa para o William e não deu para comprar a casa por conta do preço e até porque eles não se agradaram da casa mas o que o Eliseu fala aqui no vídeo é que, olha só, que vão fazer uma casa nova para o William e a sua família a qual realmente eles necessitam de uma casa, porque aí é onde eles moram, é apenas um barraco, a gente vê aí madeiras e a terra realmente tem, mas as paredes aí são de madeiras e isso acaba aqui trazendo uma dificuldade tanto para a saúde deles, quanto também da sua filha e mais elas são, eles ficam felizes porque o Eliseu fala aí que vão construir a casa já para o William então, se você está feliz com isso aí, já deixe o seu comentário se o William merece realmente essa casa nova comente aí abaixo, certo? até porque a gente sabe que o William, ele veio passando por muita dificuldade, né, naquela cavoaria, ganhava pouco e realmente o William agora faz parte do canal do Eliseu e dessa forma agora, eles são acolhidos aí pelo Eliseu e a equipe do canal e dessa forma, eles estão aí fazendo parte do canal do Eliseu mas e aí, vocês estão felizes com essa notícia a qual já vai ser começado a casa do William se vocês estão felizes por isso, comente aí se alguém já vinha torcendo por isso para que assim eles pudessem ter a casa nova deles comente também olha só, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação deixe o seu like e torne-se membro do nosso canal assim você vai ter também alguns privilégios do canal então, é isso aí o Eliseu já anunciou que já vai começar a casa do William valeu família